Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Gente, iniciando agora a compra do mês, o último vlog. Tá, tô levando! Eu falei com vocês, né, que eu não ia ir na compra do mês, mas aí o Iago foi pra casa de um coleguinha, da coleguinha, e... E eu vou ir, porque eu só tô com o Heitor, o Mariah viajou, aí eu vou aproveitar e vou ir. Com o Heitor é mais fácil controlar. Agora Heitor com o Iago, que o negócio pega. Então aí eu vou, gente. Só que eu tô com o celular descarregadaço. Tô levando ele, mas não sei se eu vou gravar alguma coisa lá dentro, tá? Mas fica aí, gente, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos, né? Agradecendo já o Senhor e pedindo o Senhor pra multiplicar, gente. Porque por aqui, eu sei que por aí, a coisa tá difícil pra se alimentar. Mas o Senhor vai nos dar vitória mais um mês, em nome de Jesus. Então, meninas, a gente começa por aqui. A gente começa por aqui, tá vendo? Aí, aqui é mais os arroz, feijão, que está bem caro, né, gente? Ó, o de óculos, nem só o tem aqui dentro. E, gente, essa aqui que me trouxe, a culpa é dela, gente. A criança já está pintando, chegou agora, já jogou dois doritos no carrinho. Ele entra no carrinho, sai do carrinho, entra do carrinho, sai do carrinho. Só Jesus. E aí, dá tchau, mamãe. Eitor, dá tchau, mamãe. Ó, isso, ó, Jesus. E é isso, gente. Vamos continuar aqui nossas compras. Até agora, a gente pegou dois doritos. Olha aí. Vamos nessa. As compras, vocês vão ver que eu não vou comprar feijão, eu não vou comprar arroz, tá? Porque eu já tenho em casa, tá? Eu tinha lá e também peguei o kit de água. Então, a gente vai levando lá o que tem, vão dar prioridade a outras coisas, né? E aí, assim que acabar, amor, vem aqui. Gente, deixa a moto aqui toda semana. É, vou levar uma tapioca. Gente, a tapioca só sobe. Como a gente compra na cardeneta, ó, sai a R$4,45. Mas a varejo sai a R$4,58. Aí, vou levar um só. Vou levar um só. A açúcar, amor, pega, né? O arroz, a gente não vai levar, né? Arroz nem feijão. Eu acho que óleo também. Tem óleo lá. Aí, gente, fubá é o que mais tem, né? Que esse kit de água... Ai, ai. Mas graças a Deus, né, gente? Pouquinho a pouquinho já vai sobrando. Gente, vou pegar, sabe o quê? É... Vou pegar milho de pipoca. Gente, o que que é isso? Olha o milho de pipoca. Misericórdia. Vou levar umzinho desse aqui, R$4,20. Que também está caríssimo. Gente, a gente já comprou milho de pipoca por quanto? Por dois e pouco a gente já comprou milho de pipoca. Meu Deus do céu. Está ficando muito difícil. Micro-ondas eu queria até levar, sabe? Mas meu micro-ondas deu pau. Outra coisa que eu quero ver, gente, é leite. Leite. O leite, a última vez que nós viemos, estava caríssimo. E hoje, ó, não está diferente, gente. Meu Deus. O mais barato é esse aqui. A Aurora. Está R$4,69. Tá? É isso. Vou pegar uns todinhos. Cadê o teu Lucas? Olha, gente. Fui lá, pegou uma laranja. Veio correndo com a laranja. Menino, não pode fazer isso não. Tem que pesar, menino. Jesus, hoje é hoje, gente. Tem que pesar. Bota lá. Bota lá onde você pegou. Bota lá onde você pegou e vem cá, então, mamãe. Misericórdia. O que é que eu fui inventar? Por isso que eu não ia vir, gente. Agora vocês imaginem a água aqui junto comigo. Vou levar a peraquídez. Vou levar uns três peraquídez, ó. Dá R$0,99. Você já ajuda. Ei, não pode tirar aí do saco, não. É aqui, ó. Não é fácil, não. Gente, beijo. Depois eu gravo pra vocês aqui. Não vai dar, não. Pra mim ficar vigiando. E tô gravando pra vocês, não. E tô gravando pra vocês. Meninas, acabamos de chegar em casa, né? É aquilo que eu falei. Graças a Deus, mais um mês. Mas as coisas estão muito caras. Muito caras. Cada dia a gente vem com menos gole do supermercado. Tá? E aqui vocês vão ver, gente, que eu não trouxe feijão, não trouxe óleo, não trouxe arroz. Porque algumas coisas, gente, eu tenho ainda. Tá bom? Então eu não trouxe. E aí, tô como sempre aí, ó. Foi pra isso, gente, ó. Trouxe um Hot Wheels. R$15,00. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Vou mostrar o que eu trouxe aqui. Que a gente trocou. Conseguimos trazer esse mês, graças a Deus. E, gente, não reparem. Eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo no chão. Porque hoje eu tô sozinha com uma... Sozinha, né? Só com o Heitor Lucas. Maria, que me ajuda muito nessas coisas. E aí, Heitor Lucas, ele tava lá na sala, vendo desenho, ó. Só saber que eu ia mexer aqui com a coisa, ele já veio pra cá. E assim, gente, tá muito quente. Muito quente, muito quente mesmo. Sabe? E aí eu vou mostrar ali mesmo. Onde está, dali mesmo. Eu já vou esterilizando, vou guardando. Não vou nem botar tudo na mesa. São dois trabalhos. Tirar... Vai, filho, pra sala. Na precinha, vai. São dois trabalhos. Tira da sacola. Bota na mesa. Depois tira na mesa. Guarda no armário. Então eu vou mostrar a vocês as coisas, né? Que a gente comprou esse mês. Nossa, compra do mês. E depois eu vou... Guardando. Já agradecendo a Deus, né? Por mais um mês. Gratidão a Deus, né? Por mais que tá bem caro. Mais um mês que a gente pode trazer o alimento pro nosso filho. A gente tá tomando água. Ai, calor. Vou lá mostrar pra vocês, tá bom, gente? Não reparem. Como eu falei, eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo no chão. Vou sentar no chão aqui e vou mostrar pra vocês tudo que a gente trouxe. A gente trouxe hoje em quatro sacolas, tá? E graças a Deus, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Tá mostrando pra vocês, gente? A gente comprou esse pão aqui, ó. Que a gente até abriu. Fiz um misto pra gente lanchar. Cheguei em casa, fiz uma limonada e um misto. Trouxemos pão. Trouxemos esse presunto aqui, perigão. E trouxemos uma... Ai, Jesus, qual o nome? Requeijão. Amor, baixa um pouquinho em cada direitos. Trouxe um requeijão. E queijo, amor, comprou na hora do café da manhã e sobrou. E amor, vou comprar queijo mais tarde. Então vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês aos poucos. O que nós trouxemos. Vou ter que arranjar um lugar aqui pra mim sentada. Ô, misericórdia. O que é isso, bebê? Calma comigo. Debochado. O teu mal é o deboche. Então, gente, vamos lá? Ó, depois cair de bunda no chão, mas tá bom. É, trouxemos uma lasanha, tá? Que eu quero fazer uma lasanha amanhã pro almoço. Aí trouxemos massa pra lasanha, né? Aí pegamos ali. Gente, não vou continuar... Não vou ficar falando... Tacado, tacado. Porque tudo aqui subiu. Tudo, tudo, então... E preço, tá? Eu vou ver o que eu for lembrando. Eu vou falando. Vocês reclamam muito. Ai, Mara, tenta falar os preços. Gente, eu tô tentando na melhor posição pra não ficar aqui no chão. Tenta falar os preços pra gente ter uma noção de preço. Então, a massa de lasanha, eu vou falar com vocês o que eu lembro que eu peguei. Que muitas coisas a amor pegou. Porque eu levei a Itolucas, eu não tive, assim... Não conseguia prestar atenção em quase nada. Pra piorar, ele sumiu lá. Ah, meninas, olha, foi inventadinha atrás da Dinda. E graças a Deus, ele achou de novo onde o pai dele tava e voltou. Gente, o leite... O creme de leite, eu acho que foi R$2,50, R$2,60, coisa assim. Peguei dois. O molho de... O macarrão... Foi R$5,69. R$5,59. Tá? O macarrão de lasanha. É uma coisa que a amor viu. Ele ficou bem... Foi bem caro, né, amor? Foi dois e alguma coisa... Foi dois e o que amor, esse milho? O milho, você lembra? Que a gente sempre pega bastante milho. Hoje a gente só pegou um. Acho que foi dois e alguma coisa. R$2,80, uma coisa assim. Subiu bastante. Aí ali... Gente... Vocês nunca viram uma compra do mês igual essa, gente. Porque eu nunca vi tanta coisa acontecendo. Tantos erros. Ó, pegamos 5 quilos de açúcar. Com dois, 7 quilos de açúcar. Aí aqui veio o achocolatado. Aí peguei... Gente, eu tinha pegado 5 piraquides. Só que a gente devolveu porque a gente comprou leite. Então só trouxe uma caixinha só pra trazer mesmo. Tem que cortar. Se a gente trouxe leite, trouxe o chocolate. Então não precisa ficar fazendo o piraquides, né, gente? Aí trouxe mesmo pra ir fazer um lanchinho. Trouxe um molho de ketchup e esse molho tava R$3,30. Então foi o que eu vou pegar. O que eu peguei... Eu vou mostrando, vou falando com vocês. Gelatina tava R$1,09. Foi isso. Agora vamos lá. Deixando bem claro, gente, que o... O grosso mesmo, o arroz, o açúcar, eu já falei com vocês. O açúcar não, o arroz, macarrão, óleo. A gente tem ali, algumas que a gente vai levar e depois compra mais. É um molho, um... Massa de bolo. Essa massa de bolo foi R$3,60, eu acho, mais ou menos. Esse aqui que eu peguei também foi R$1,20, eu acho. Molho de tomate. Aí, gente, minha penhada ficou indignada. Gente, olha a finurinha do Wheefe, olha só. Olha a finurinha do Mirabel. A gente conhece como Mirabel, né? Mas o Wheefe, olha. Antes ele vinha em duas camadas, né? Duas carreiras de coisa. Agora, gente, olha a finurinha. Minha cunhada. Eu me renego comprar o Mirabel desse. Leve como uma pluma. Foi R$1,35. Aí eu peguei três dele. Mas o quê, gente? É assim, hoje em dia é assim. Ou você compra e você fica com fome. É assim. Eu gosto desse biscoito, gente. São três, quatro carreirinhas de biscoito de morango. E de recheio aqui dentro. E é da marca Galo. Tá? Deve ser uns cinco e alguma coisa. Não sei. Ó, esse miojinho aqui eu só trouxe dois, tá? Esse miojo eu acho que tava um e alguma coisa. Um vinho. Não trouxe. Foi o amor que pegou. Que eu mostrei pra vocês, né? Tava quatro e alguma coisa. Que é a tapioca. Só trouxe uma. Isso aqui é mariage, gente. Eu trouxe um azinho uma vez. Ela ficou louca. Sabe? Mamãe, quando você já compra, eu quero outra. Aí eu peguei essa aqui. Ela queria de frutas vermelhas, mas não tinha. Aí eu peguei esse aqui, ó. Cereal de morango com chocolate. E três, ela foi dois e vinte. Pra marear. Biscoitinho, né? Sortidos, amanteigados. Outra facada, que foi esse. Milho de pipoca. E eu esqueci de comprar o sal de pipoca. Olhando o tempo todo pro sal, o sal olhava pra mim e eu esqueci. Milho de pipoca. Esse aqui, quem gosta muito é Itolucos e Mariá. Vocês viram lá o valor, né? Acho que eu gravei aí pra vocês. Mais outro. Esse aqui é de Mariá. Ela ama. De morango. Um e cinco. Um e nove também. A gelatina. Comprei a maonese. É sempre bom ter, né? Mas eu quase não faço maonese, gente. Mas é sempre bom ter. Azeitonas, né? Eu comprava, gente, um saquinho. Não é do Campo Belo mesmo. É isso mesmo. Só que era mais frágil. Eu comprava por um e trinta, um e quarenta. Não passava de um e cinquenta. Esse, gente, acho que foi dois e oitenta, se não me engano. E é a mesma marca, a mesma coisa. Leite condensado. Fica a cabeça pra comprar dois leites condensados. Então, gente, o que deu foi pra esse. Quatro e... Três e oitenta ou três e noventa. Uma coisa assim. E o moço tava quatro e noventa e nove. Uma coisa assim. Ou é quatro. Eu acho que ele é quatro e alguma coisa. E o moço tava quatro e noventa e nove. Trouxe dois. Dois molhos de tomate, tá? Eu falei com vocês que foi um e nove, eu acho. Um e dezenove. Molho inglês, eu não sei. Foi o amor que pegou. Barbecue também, não sei. Foi o amor que pegou. E... O guaravito, que não pode faltar, gente. Eu só amo o guaravito. Esse é de uva. Coloral, glória a Deus, né? Que não tava tão caro. Tava um e oitenta, um e trinta, uma coisa assim. Baratinha. Colorífico. Colorífico. Coloral. Tem um Nikito. Desse aqui, ó. Eu gosto dele. Que é... Chocolate com morão. Ali dentro temos o quê? Temos ovo. O ovo foi dezessete reais. A cartela com trinta ovos. E aqui é o uva. Aqui você gosta desse suquinho de uva. Só compra um, gente. Porque amor é contra. Ele não gosta que eu faça o suco com as crianças. E ele também não gosta de tomar. Então, assim. Ele fala que é mancha pulmão. É... Comprei outro também. Biscoito. Acho que nessa sacola foi esse. Agora eu vou tentar, gente. Pegar aquelas sacolas de lá. Ou eu vou virar pro lado. Vou sentar do lado ou de lá pra mostrar pra vocês, tá? Vamos nessa. Por aqui ainda tem aqui, ó. Esse pacotinho de biscoito. Que é lanchinho das crianças. Biscoitinho de milho, né? Salgadinho de milho. E a gente sempre gosta de bacon. Ou do bacon ou do presunto. Que é muito bom, né? Vamos lá. Vou rodar pro lado de lá. Uma caixa de leite, né? Com doze. Caixinha de leite. E aqui, gente. As coisas geladas. Tá? Então aqui trouxemos uma margarina delícia. Com creme de leite. Aí trouxemos quatro, cinco iogurte desse. Aí o Lucas gosta desse. Porque tem coco, tá vendo? Aí ele cata todos de coco. Deixa a mamãe falar carminha, né? Carrinha. Ela já vira. Ela já vira o seu carrinho lindo. Ela já vira o filho. Tá atrapalhando a mamãe. Vai. É, o carrinho dele, né? Olha o meu irmão. Lindo. Uma facada. Quinze reais. Toma. E a roda dele é brilhante. Brilhante e brilhante. Dourado. É. É. E o bucho, né? Tô colocando aqui pra vocês verem. É quatro, né? Acho que é quatro mesmo. Cinco. Isso aqui, gente, ó. Dá nem pra quinze dias. Ei, ei. Meu Deus. Se der pra dez, é muito. Eles tomam de dois em dois. Mas e o Heitor? Heitor? Pega de dois em dois. Então, gente. Foi dois e noventa e nove. Cada cartela dessa. A gente pegou cinco cartelas. Tá? Aqui pegamos, né? A nossa maca de pastel predileta. Eu sei que a gente ama, né? Essa maca de pastel. Que é a alquimia, gente. Se tiver no mercado, vocês compram. Que não vão se arrepender. Muito bem. Aqui pegamos um peito de frango em tirinhas. Aí eu pedi frango, coxa sobre coxa. Deu R$11,98. O peito de frango estava R$17,00, gente. Coxa sobre coxa. Aqui tem o refrigerante que já quer mostrar. É louco pro refrigerante. Esse aqui, gente, é meu predileto. Suquito de uvo. Gosto muito. Não posso gostar, não. Mas, ó. Linguiçinha, né? Vamos ver se você acha o peixinho. Tô tentando botar o preço pra vocês. Vocês têm uma base aí, ó. R$9,00 e aqui tem 490 gramas. Quilo, gramas. Quais, né? Aquilo. Aí, amor, pegou que eu nem sei. Gente, ó. Pãozinho de queijo com esse menino. Eles amam. Pão, pão, pão de queijo. Então canta. Olha que suado. Canta. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. E olha o que amor pegou, gente. Eu tava doido pra comer. Pegou um... Tá falando dobradinho, mas a gente conhece como bucho. Bucho de boi. De R$13,90... R$13,36. Aqui tem 500 gramas. Aí, pegou um empanado desse, né? Que as crianças amam. Esse perdidão. E aqui o filho do de lá, que é maravilhoso. O filho do desse supermercado, gente. É um dos melhores fígado. Ele pegou 794 gramas. O quilo tá 12. E esse deu 10,31. Olha. Ah, esse fígado já é sem rolado. É maravilhoso. E pegou esses... Ele só fala que é suco de iogurte. Mas é tipo iacute, né? Leite fermentada. Tava R$13,99. Aí aqui tem outro suquinho, né? Outro coravita. Aí aqui, gente. Algumas coisas de limpeza. Ó, é... Filho, você tá querendo atrapalhar a mamãe? É feio. Vai. Gente, não achei o meu ramassiante. Que é IP também. Mas é tipo... É dessa cor aqui da tampa. Um roxo. Não achei. Então, se eu sou esse mesmo. E... Água sanitária. Que também subiu muito. A gente compra essa água sanitária aqui. Por R$13, alguma coisa. E tava R$5, quase R$5, gente. Só dei o pinho sol. Porque se fizer, compre. Não comprar o pinho sol. Malhar pinta. Ela pinta. O que pode na limpeza? É tipo assim, né? Diferente, sabe? Ela parece que é ela que é a dona de casa. E ela, gente. Tô treinando ela pra isso, né? Casar, pra... Primeiramente estudar. Ter a profissão dela. Ela depois, futuramente, casar e cuidar da casa. É... Trouxe esse abovir aqui. Que é... Antis... Antispirante. Deve ser de Mariana. E... Trouxe esse o álbum. Eu gostei. Comprei da última vez. Gostei. Tô comprando direto. E um bombril. Que é da marca Bombril. E é palha de aço. Espuma de aço. E aí, gente. Agora lá atrás, lá, ó. Tem mais algumas coisas de limpeza que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, meninas. Então, eu comprei o shampoo condicionador de Mariaia. Agora eu comprei o creme. O vinagre de maçã. Sendo que eu já tinha comprado um creme desse. E faz... Uma semana. E já praticamente acabou. Ela levou pra Cabo Frio, né? Ela tá viajando. No último vídeo eu falei. Ela tá viajando. E... Acho que nesse vídeo mesmo eu falei. E... Ela levou. E com certeza vai voltar com o pote vazio. Comprei outro pra ela. Aí, comprei o meu shampoo. Gente, esse shampoo aqui é maravilhoso, tá? Podem comprar, tá? Meu cronograma completo da da Belly. Eu comprar por R$ 9,99. E... Tá R$ 12,99 aqui na minha cidade, tá? Não sei como tá aí. Ele é cronograma perfeito. E realmente ele é muito bom. Muito bom. Para todo tipo de cabelo. E depois vocês me marcam no Instagram, tá? Já deixou no meu Instagram. Que é a família Vida Real. Tá bom? Me marcam pra dizer se vocês gostaram ou não. Aqui... Trouxe limpaul. Limpaul eu só trouxe dois. Agora acaba a gente compra mais mesmo. Outro antistranspirante. Que é de amor. Mara, você não usa. Você fica fedendo CC? Não, gente. Eu gosto talquinho. Eu gosto talquinho e barla, tá? Cada um com a sua loucura. Sabonetinho. Três sabonetes. Eu não sei, gente. No preço do sabonete. Quatro sabonetes. Trouxe um arpique, né? Que é a pedra sanitária. Trouxe outro uau, né? Que esse aqui é cheirinho pra botar na casa. Coloco na água, né? No mop. Fica maravilhoso. Gente, trouxe esse sabão em pó aqui mesmo. Como eu falei com vocês, sabão em pó. Eles estão obrigando a gente comprar esse ou o homo, tá? Como a grana tava curta, trouxe esse. Eu acho que foi R$ 7,00 um quilo. O homo tava R$ 12,00 ou R$ 13,00. Uma coisa assim, gente. Aí trouxe, né? Outro sabonete. Outro arpique. Eu vou até trocar lá. Esse aqui foi uma surpresa, gente. Nunca usei. Aliás, usei um de coco. E aí, quando vai passar as compras... Né? Eu vou sempre no mais barato, que vem mais. E quando vou passar a compra, não. Isso aqui não é meu, não. Tiago. Eu vou assim, não, amor. É seu. Aí ele comprou esse down. Vou usar só nas roupas de sair. E vou esconder de marear. Porque marear, ela lava as roupas de escola dela todo dia. E todo dia ela vai querer passar. Então, isso aqui não vai pra lavanderia. Sim, gente. Pobre fazendo pobrice. Mas sim, gente. Sim, é mais caro. É melhor, assim, né? Então, ela vai usar o IP que a gente sempre usou. Vou botar nas roupas dela de sair. Que tá ali cheia de roupa pra sair. De sair suja dela pra me lavar. E... Isso aqui é o quê? O corajoso, Tiago fala. Papel higiênico. Aqui tem uma esponjinha, né? Da Bombil também. E uma água sanitária. Uma água sanitária. E mais um detergente. Eita, deixa eu levantar aqui. Já deu pras minhas pernas. Olha, gente. Isso tudo, graças a Deus. Olhando assim, parece ser pouco. Mas graças a Deus. Deus multiplicou, né, gente? E detalhe, gente. A gente gastou as mesmas coisas. O mesmo dinheiro que a gente gastou todo mês. A gente gastou. E olha que a gente nem trouxe. O arroz, o óleo. A gente nem trouxe. Imagina. Se trouxesse, com certeza, muitas coisas aí. Ia ficar pra trás. Inclusive o Downing, que eu acabei de mostrar pra vocês. A gente não ia nem poder trazer o Downing, né? Então, é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês também. Aí a gente pegou umas coitinhas de hortifruti. Mas é pouquinho mesmo. Só pra... Pra aguentar até terça, segunda-feira, que é o dia de hortifruti, que é a mão compra. Agarrou aqui, gente. Olha, pegamos o alface depois de muitos anos. O alface abaixou? Não. Continua dois e pouco. Já comprei alface a um real, oitenta centavos. Comprei por dois e vinte. O pé de alface. Mas, aparentemente, ó. Vai desmanchando, gente, ó. Então, graças a Deus, conseguiu um alface boa, tá? É o que importa. O diante também é uma coisa barata e azeda. Amarga. Como eu comi da última vez. A penúltima vez. Já comprei um alface aqui, gente. Amarga. Horrível. Ó, pegamos esse tomatinho aqui, ó. Tomatinho italiano. Eu amo esse tomate. Meu Deus do céu. Eu acho que eu peguei aqui, o quê? Seis tomates. E, simplesmente, deu R$3,90. R$4,00 seis tomates, não é? R$12,00 o quilo. Aí, peguei três cabeças de alho. Pra juntar com algum alho que eu tenho ali. Pra mim, fazer o temperinho. Que até hoje eu não fiz. As meninas deram dica. Dica das amigas. Que são, assim, abençoadas. Elas deram a dica de que... Eu já ouvi falar, meninas. É preguiça, minha casa. Eu esqueço. Colocar o alho dentro da água. Né? Um potinho d'água. Deixar de um dia pro outro. Diz que solta a casca todinha. Então, já sabe, amigo. Vou fazer o plano secreto que vocês me ensinaram. Três cabeças, deu R$3,15. Então, são um e pouco cada cabeça. Cebola. Essa cebola aqui é uma cebola pirulito. Ela é menorzinha. E, gente, como sempre, ó. Peguei... Meio quilo, né, gente? Ó. Meio quilo. Tá vendo? Deu R$1,93. Porque o quilo tá R$3,00. Meio quilo. Não fico sem cebola, amo. A batata deu uma abaixada um pouquinho, tá, gente? Achei pro R$3,99. Cadê? Aqui, ó. R$3,50. Comprei... Mais de meio quilo. R$800,00 e deu R$2,83. Não fico sem batata cada sopa de Heitor. Heitor só come sopa, meninas. Não, gente. Mas eu não gosto de deixar sempre que ela... É, olha, duas vezes na semana eu faço sopa pra ele. E, como sempre, Doritos. Um de água e um de Heitor, tá? Maria, como sempre, eu trago pra ela. Mas, dessa vez, ela quer as barras de dia do cereal. E é isso, gente. Então, graças a Deus, mais um mês. Muito feliz mesmo. Gratidão a Deus, né? Por mais um mês. A gente comenta, gente, porque a gente é dona de casa, né? A gente comenta, gente, porque a gente é dona de casa. E é bom, né? A gente fica vendo em cada bairro, cada cidade, né? Como é que é, quanto tá os preços das coisas. Aí vai, compara, entendeu? Eu tenho um canal que eu assisto também. Não sei se vocês assistem. Ela mora no exterior. Não sei se é Inglaterra. Sério mesmo. Não sei o lugar, o país que ela mora. Mas eu gosto muito dela. Ela é brasileira. É Daiane Mika, né? E aí ela é mãe de dois bebezinhos, duas criancinhas. Aí ela vai ao supermercado, gente. E aí, só sei que longe ela mora neva. Tem neve, gente. Muita neve. E aí, gente, ela vai no supermercado. E ela fica falando os valores das coisas. Por mais que ela fale em dólar, né? Mas a gente tem noção, mais ou menos, de quanto tá o dólar. A gente tem a noção de quanto preço que é as coisas. E eu gosto de ver ela falando, gente. Porque ela vai falando e eu vou comparando. Como é que tá. Claro que o nível de vida lá é muito melhor, né, gente? Maior, né? Mas a gente fica comparando aqui do Brasil, né? E é isso, gente. Ó, quero mandar um beijo pra vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. O vídeo de hoje foi esse. E agora eu vou fazer... Gente, eu tô olhando pra ele. Eu tô sentindo que a imagem do meu celular tá embaçada. Vocês tão sentindo que tá embaçada? Eu tô achando que trincou. Pra piorar, né, gente? Porque o meu celular tá uma benção. Mas pra piorar eu tô achando que trincou. Uma das câmeras frontal. Então, sei lá. Ou trincou, sei lá. Entrou água. Tava dentro da bolsa com um copinho de Heitor Lucas. Sei lá. Pode ser coisa na minha cabeça. Mas eu tô sentindo meio embaçada. Gente, fica na santa parte do Senhor. Agora eu vou fazer o quê? Vou arrumar aquilo tudo que vocês viram. Vou arrumar a casa toda. Porque enquanto tá linda... Vou deixar uma foda linda aqui, ó. Tá lá nas regiões dos lagos. Tá lá nas águas claras. Tá lá em Cabo Frio. Nas praias famosas. Eu estou aqui na labuta. Eu estou na labuta. Tá bom, gente? Beijo. Ela merece. Minha filha é o amor da minha vida. Merece muito. Santa parte do Senhor. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau.